Espaço BBB 2024 aqui pela imprensa TP Fest. Você quer assistir TV online? Então acesse o nosso site www.tpfest.com.br E a grande final do BBB 2024 reuniu todos os participantes, incluindo Vanessa Lopes e Vanessa Camargo, pela primeira vez. A edição traz aí quem desistiu e quem foi expulso. Mostrou também as torcidas ao vivo de Mateus, direto do Rio Grande do Sul, de Manaus, a torcida de Isabelle e direto da Bahia, a torcida de Davi. E os finalistas puderam ver ao vivo as suas torcidas e isso emocionou bastante. E o grande vencedor do BBB 2024 é Davi, Davi Brito, um garoto de ouro que merece aí ser o grande vencedor realmente desta edição 2024. E nós vamos ficando por aqui, voltamos em 2025 com mais um Espaço BBB. Então fiquem ligadinhos na TP Fest e acesse a nossa TV online www.tpfest.com.br